Um lugar gostoso e tranquilo que faz jus ao nome. Estamos falando do Recanto de Alegria, uma creche no bairro do Porto que atende crianças de 0 a 14 anos e é mantida pelo Exército da Salvação, que está em Carmo do Rio Claro há 25 anos. O Exército de Salvação é um movimento cristão nascido na Inglaterra em 1865 e que tem uma visão social muito aguçada. Nós trabalhamos em duas áreas, que é a área cristã, evangélica e também a área social, porque nós entendemos que o ser humano é o ser integral. Assim como ele precisa do alimento espiritual, também ele precisa do alimento físico. Então nós procuramos trabalhar nessas duas áreas de uma forma integral. O Centro Integrado Recanto de Alegria atende crianças do berçário até os 14 anos de idade. É uma alternativa para os pais que querem trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Aqui as crianças almoçam, tomam banho e também tem atividades lá fora, como futebol, aulas de música e pingue-pongue. O Recanto de Alegria é um trabalho que surgiu da necessidade da comunidade aqui no bairro do Porto e adjacências, onde os oficiais do Exército de Salvação perceberam que muitos pais, eles iam trabalhar na roça, às vezes tinham que levar seus filhos para a roça também. E aí o menino, a menina ficava em situação de risco, ou no local de trabalho junto com os pais, ou em casa, sozinhos. E com essa necessidade o Exército de Salvação então trabalhou para suprir, para tentar suprir essa necessidade. Foi onde surgiu, através do trabalho da então capitã Lúcia, essa ideia da creche, Recanto de Alegria. Quantas crianças são atendidas aqui no Recanto de Alegria? O Recanto de Alegria hoje, ele conta com pelo menos uns três programas, né? Que é a creche, onde nós atendemos os meninos e meninas de quatro meses até três anos, Educação Infantil, Centro de Educação Infantil, e o ASEMA, onde nós atendemos meninos de sete a quatorze anos. As crianças tomam banho, brincam, aprendem, pintam e comem bem. O cardápio do Recanto de Alegria é variado e bastante nutritivo. Às sete e trinta a gente oferece o café da manhã, né? Que tem o leitinho, o nescau, o pãozinho. E depois eles vão passá-lo, aí nove horas tem uma fruta que a gente oferece. Dez e meia, das dez e meia às meio-dia, a gente tem o almoço oferecido. Nesse almoço é arroz, feijão, a carne, como sempre, o legume, a verdura e a salada. É uma salada especial. E às duas e quinze, vai o lanche até as três, que é o outro lanchinho da tarde e termina. Essa molecada vai engordar, então? Engorda, porque aqui é bom. É bem tratado e bem recebido. Muito carinho. Trabalhar com crianças é difícil, mas gratificante. O Major Salvador ressalta a importância de ensinar valores morais aos pequeninos. É semente que a gente trabalha. Como o semeador, a luta é grande, tem que preparar a terra, mas a gente sempre conta com fruto depois do trabalho. E isso é gratificante. Você poder saber que aquilo que você está fazendo vai dar fruto. E um fruto bom. Uma ótima estrutura para atender as necessidades dos pais e das crianças de Carmo do Rio Claro. Mesmo com o corte de 30% do repasse da Prefeitura, o Recanto de Alegria está atendendo 90 crianças e já tem previsto uma obra de ampliação que começa no próximo dia 2 de abril. Mais duas salas serão construídas para aumentar a capacidade de atendimento. Toda ajuda é bem-vinda. As pessoas podem contribuir com o Recanto de Alegria, ajuda financeira em dinheiro, ela é muito importante. Porque nós temos a ajuda da Prefeitura e do Fundeb, mas os gastos são muito limitados, tanto da subvenção social como do Fundeb. Então a contribuição da comunidade financeiramente para a conta do Recanto de Alegria é muito bem-vinda. E também as pessoas podem contribuir vindo trabalhar com a gente como voluntário. Nós precisamos de voluntário, especialmente no momento nós precisamos muito de um professor de educação física, que é um dos profissionais que a gente não tem conseguido, a gente precisa muito. E além de também contribuir com o mantimento, com o material, né? Graças a Deus algumas pessoas da comunidade têm sentido tocado e têm ajudado a gente. Esse é o Recanto de Alegria, um lugar repleto de carinho, dedicação e alegria que contagia todo mundo.